Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje aí, a gente vai fazendo um drone vlog aqui, vou estar mostrando pra vocês aqui o estádio aqui do Manduzão de Pouso Alegre, né? Ele está passando por uma troca de gramado, então vou estar mostrando um pouquinho pra vocês da obra que está sendo feita aqui. Enquanto a gente voa, vou estar falando um pouquinho do estádio pra vocês aí, beleza? Vamos lá fazer o voo lá. Mostrar um pouquinho aqui a frente aqui do estádio aqui pra vocês. Deixa eu só sentar aqui no som. Então, aqui é a frente do estádio. Tem uns propagandas aí, né? Tem uns patrocínios aí. Ali embaixo ali é uma lojinha do time de Pouso Alegre. Aqui, ó. Embaixo ali é uma lojinha do time aqui. Aqui, bora subir um pouquinho e vou estar mostrando pra vocês, ó. O estádio aqui está passando pela reforma do gramado. E está passando pela reforma dos holofotes também. Da iluminação, né? Está lá no fundo do Pouso Alegre. E aqui embaixo aqui é a obra. Aí é o pelo que dá pra ver. Já fui tirar tudo do gramado. As máquinas estão operando aí, ó. Fazendo a retirada do gramado. Já tudo o gramado foi retirado. Aí o trabalho da máquina aí, fazendo a retirada, né? Depois eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês o gramado novo, né? É arquibancada. Ali em cima ali, acho que é a parte onde fica as autoridades, né? Prefeito e tal. De futebol eu não manjo muito, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem escrito aqui, ó. Pouso Alegre. Aqui embaixo. Vou subir um pouquinho aqui, hein? Vou mostrar pra vocês a escrita. Isso, vou subir mais um pouquinho aqui. E vou mostrar pra vocês o estádio sendo reformado. E aí. E está aqui o fogo. Enquanto a gente fica com essa cena aqui do estádio sendo reformado. Vou falar um pouquinho do estádio aqui pra vocês, ó. O nome do estádio aqui é Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi. É conhecido aí por Manduzão, né? É aqui na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. O estádio hoje, aí, como vocês estão vendo na arquibancada, aí, ó. Ele é o estádio oficial do Pouso Alegre Futebol Clube, né? Que é o time da cidade. Já participou aí de vários campeonatos, já. Mineirão e tal. A capacidade do estádio é de 26 mil pessoas. A data que o estádio foi construído foi em 96, inaugurado em 97. Na partida inaugural, aí, foi Pouso Alegre contra Atlético Mineiro. 3x1 pro Atlético. O primeiro gol do estádio foi feito por Alessandro, que é do time de Pouso Alegre. O público recorde já teve 19 mil pessoas no estádio. Foi na data 19 de julho de 98, na partida do Cruzeiro contra Botafogo. Então, é um estádio, aí, que já participou, aí, vamos dizer assim, de bastante partidos, aí, grandes e tal, né? Ele foi remodelado, aí, ó, em 2013, né? Deve ser a vez que ele ganhou as pinturas novas e tal, aí. E hoje ele encontra, assim, tá fazendo a troca do gramado, hoje. Isso aí que vocês estão vendo. E depois nós vamos mostrar mais eles, aí, esse estádio pra vocês, aí, depois que ele for... Que o gramado estiver pronto. Beleza? Vou descer mais aqui, mostrar mais um pouquinho de perto pra vocês o trabalho, aí, que tá sendo feito. O estádio aqui, ó. Mostrar mais um pouquinho aqui pro vídeo não ficar muito grande. E aí, o maquinário aí todo trabalhando aí, ó, todo no empenho. E aí, depois que terminar, eu volto aqui pra mostrar o gramado pra vocês. Tem um vídeo aí que eu fiz aí, que foi o último jogo que teve aqui, acho que foi o Pousa Alegre com o Cruzeiro, né? E aí, eu fiz umas cenas aqui. E aí, as máquinas trabalhando. Peguei um pouquinho a câmera aqui, né? Vou mostrar daqui pra lá. E o que tá sendo trocado é essa parte aqui de iluminação aqui, ó. A iluminação dele aqui que tá sendo trocada. Deixa eu dar um panorama aqui. Opa, pra cá. Pra ver se dá pra vocês verem melhor aí. O que tá sendo trocado também. Beleza? Então é isso aí. O que tá finalizando esse vídeo por aqui, ó. Mostrei pra vocês aí já. O que tá sendo feito aqui. Vou finalizar com essa cena aqui, ó. Pousa Alegre lá no fundo. E o estádio aqui embaixo, aqui. Sendo reformado o gramado. Beleza? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aí, ó. Vou tá trazendo mais vídeos assim. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilha pros amigos aí, ó. Drone Vlog é um videozão da hora. Mostra tudo de outro ângulo, né? E é isso aí, ó. Então finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado aí se você assistiu. Deixe seu like, seu comentário. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, 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 Tchau.